Sossegadinho, bonitinho, aquele jeito Sejam bem vindos, quem fosse no youtube depois seja bem vindo também Se puder deixar o like, se inscrever, compartilhar, dar uma moralzinha pra nós Agradeço E é isso ai né meu, vamo lá Fazer arregaço Né? Vamo embora Não sei se ta travando não, tem que ver aqui Né? Deixa eu ver se eu consigo assistir minha própria live Deixa eu ver se eu põe um ponto de retorno É, ta abaixo dos 30 É, ta abaixo dos 30 Mas ta indo bem até Melhor do que eu pensei Tá bom Tá melhor do que eu pensei Então, ta valendo Né? Tá melhor do que eu pensei 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 Tá melhor do que eu acho 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 Ó, o malucão Tem a coroinha Ó Eita Só os bravos Nessa coroinha Tem que ser bom mesmo Pra ter essa coroinha Viu? Opa, deu uma trancadinha É, ta dando umas trancadinha Tem que ser bom mesmo Tem nada Tem nada porque não é meu foco Tem, eu tenho que Eu tenho que Conseguir as coisas pra eu fazer a A espada que eu quero Aí eu posso até riscar tentar 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 A juntar Ponto a Ponto a ação Pra Conseguir comprar essa coroinha O que eu acho Mas tipo Forte não é tá A espada eu acho que eu fico mais forte ainda Tipo aqui ó Tô tomando porrada pra cacete Melhor de minha vida Como é que tá Tá cheio ainda Entendeu? Tentar Pô mano, um cacete só Ó o tipo Ó 106 de XP Tá bom né? 106 de XP 106 de XP Eu tenho que É, ganhar um pouquinho mais de nível na Na espada Pra 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 ela matar uns bichos chamados Shurround Ele sim vai Me dá as coisas que eu preciso pra montar a espada lá Nossa Eu tá tendo evento no mapa agora Explodiu Capotou Vou focar no rabo dele que Esse aqui Rabo dele é É um bicho chato cara Se eu não arrancar esse rabo ali Se eu não arrancar esse rabo ali Shurrek Não, Shurround É um bicho É uns bicho bem Bem descranhento cara Esses ai que eu tenho que matar Que eles É Fala Ele Drena Drena tua vida Faz os bagulhos Teleporta É uns bichinho bem fudido cara De matar Tem super velocidade e tudo esses caras Meu deus bonito, o que você ta fazendo batendo pro outro lado Se eu não arrancar o rabo dele agora eu não arranco mais não É Eu acho que não Ui Ui Eu acho que deu o stone nele Deixa eu ver Vai ficar puta agora? Ui Ah Tá bom Esse server Esse server ta meio largado Vamos ver se eu entro aqui de novo Esse Esse mapa aqui ta O bicho ta se teleportando mano Impossível Ah Beleza Ta dando uns raios fodidos aqui Não gosto de deixar meu pc ligado Nessas horas Imagine só Queime meu pc por causa de um raios Que bosta Sim eu sei que tu ta ouvindo Eu acho que eu entrei no mesmo mapa Tava tendo um evento ali Eu percebo que eu entrei no mesmo evento No mesmo No mesmo No mesmo No mapa que tem o mesmo evento Não sabe dele Não sabe dele Não sabe dele Caraca cheguei que o bicho morreu Agora vai nascer dois Ou um bicho Agora vai nascer dois ou um bicho Ah nossa esse aqui que é nível heróico Ah vou morrer Ah vou morrer Mas é pra ver E aí E aí Ah deve E aí Caralho, a estrelha só tá veneno, só tá fogo. Da hora e cheio, pisei no veneninho, ó como é que ficou. Nossa. O bicho faz ficar uma bagunça desgranhante no mapa. O bicho faz ficar uma bagunça desgranhante no mapa. Tá pegando fogo. Ixi, agora nasceu dois agora. Toma, meio 100 na cara. Meu pai amado, o que aconteceu com a minha vida? Entendi. Que bagunça, cara. Toma. Tá pegando fogo. Puto, isso aqui tá ficando puto. Maluca, tanta coisa não dá nem pra ver o boneco. Tchau. 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 O maluco soltou cura para todo mundo Pronto Com um pouquinho mais de boa E agora? Se esse cara vai para onde? Vambora Tem um level 16 para lá Acho que todo mundo vai parar eu acho Não sei Enfim agora meu jogo bugou com o negócio do veneno agora 3 mil de vida Bicho do caraca rodando velho Puta merda O bicho Não é burro que eu to focando no rabo dele Ele não deixa eu ir no alvo dele mas nem por dentro Ele não deixa eu ir no alvo dele mas nem por dentro Caralho Caralho o cara ta caindo lá do outro lado mano Beleza Beleza Tá lá Tá lá Tá lá Tchau 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 Onde eu acho? Nyaa, nyaa, nyaa O VEVETINH É pessoal, esse é o VEVETINH Dá um salve para lá e VEVETINH Aham Salve, seus vagabundo Você chega debaixando Pô, não lembro qual é a mãozora do tweet A alegria da live chegou, pessoal Isso aí, porra O filho da égua Pode estar legal Olha o som do cabeça de gelo, olha a pedra Morreu? Morreu 159 de XP também Nyaa Cegada Sem para falar que está fazendo live, só o vagabundo Hã? Entendi Cheguei gritando igual um idiota aqui Sem para falar que está vindo live Isso aí se chama originalidade Seja você mesmo O original nunca se desoriginaliza Entendeu? O que você acha mesmo? Duas pessoas assistindo sua live Eu e mais um Faió Como que ficou curto aqui? Saber Deus Faió A alegria da live chegou Faz tempo Tô mó cota aqui Não, sai daí Vai caçar um saco A alegria da live A alegria da live Não, é só ela ficar aí mesmo O que é pai a Twitch? Aquele joguinho lá que você tem uns skins de abelha? Skin de abelha Foi só a cor que eu botei nele Caralho, o cara parece o peão do baú ali Sai fora Não para mais de girar Mas qual? Valeu do que? R$2,00 Tá louco? Essa voz bem feita vai dar copy-watch É, não dá não Coisa meio errada né Ô louco meu Aí fudeu nem Acho que dá copy-watch É, não mexendo com a Nintendo tá ótimo Então lá vem processinho Super Mario que faliu Super Mario que faliu Acho que nem queria não falo Fale né Super Mario que pode ter 180 e 10 milhões de anos Mas tá lá Super Mario pra todas as plataformas É só que nunca vai ter em português Não Pode ter todos os outros jogos É Super Mario português Nunca Não existe É, tem o... O Mario Party Que dá pra jogar online com o pessoal lá E tá em português aqui lá Por incrível que pareça O Mario Party O Mario Party É tipo tabuleiro Eu tô tomando no cu cara Jogava aqueles cascos de tartaruga também Nossa A gente era feliz Nem sabia O último Mario Kart que eu joguei Foi o 7 do Nintendo 3DS Queria jogar o Mario Kart 8 Que tá da hora pra caramba também É isso aí É um Saco A galera Bonitinho Esse cachorro aqui é chato Putar nele Sai pra lá cachorro 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 Chonfuru Ah pega Nossa legal que tá mostrando minha webcam Mas não tá funcionando aí sim hein Ai eu dou valor Caraca moleque Lascopia Fala seu sacudo Usar a captura de canela Motor proporção Entendi foi lá Um dindigo e não Um dindigo e não Irmão teu velho Irmão teu velho Irmão teu velho Toma Toma Tomara bruxo em meio Para de andar pra traz Seu cara é Começou Para de andar pra trás Acertou ainda ? Vês que vem ? O Faiot tá na live ainda esse vagabundo ? Sabe deus Bora passar uma raiva no COD, ô vagabundo Ah, sei não, hein Rapaz, fica jogando joguinho aí, cara, você nem passa raiva Quero que não ? A emoção de você fazer live é sempre passar raiva na live, cara Aí você joga o bagulho e ele fica tranquilão, cegado, pá Mano, o esquema é passar raiva pros outros dar risada, velho Chorar, fazer igual o Marcelo antes, que deu 60 balas no cara e o cara não morreu Seguir a bala no cara, tem que passar raiva assim, ó Então, Faiot, a gente não COD dá pra jogar lá então Ah, não consegui dar stun nele Beleza Stun é quando o bichão ele fica parado ? É, quando ele acaba parando o que ele tá fazendo Fica tonto, né É Tipo, eu morri, mas de stun Estunado então Estunado então Do mesmo jeito, tô mandando bem ainda Do mesmo jeito, tô mandando bem ainda Level 15 da arma Mais 5 níveis, mando pra próxima refóge de novo A emoção desse jogo é ficar fazendo isso Oi ? A emoção desse jogo é ficar reformando a arma Reforge isso, né ? Reforge Sei lá, você pode fazer outras coisas também, mas o meu intuito é no momento fazer isso É Aí, depois eu tenho que fazer outras coisas E aí, forjou ela quantas vezes já ? 4 Ah, que bra-bra-bo Eu tô na metade, praticamente na metade É, 10 reforços O que você pode fazer O cara me chama pra jogar COD, velho Não tem vergonha na cara não, Albertinho ? Ah, se você não quisesse, Rafael, você nem entrava aí pra jogar Ah, tá, entendi, entendi Mas eu não quero não, mas eu vou, né ? Fazer o quê ? Quero não, né ? Quero não ? Quero não, mas eu jogo se me chamar, né ? Ah, fazer o quê ? Ajudar os amigos, né ? Tá aqui trabalhando, mano Eu tô trabalhando na live do Turbo aqui Já baninho uns 50 aí já, velho Não, tá certo, tem que banir mesmo Vagabundo Tô ajudando aqui, mano Se o patrão não deixar eu vou Já pode, ô Turbo, deixa não, deixa não Deixa não, deixa não Deixa não, deixa não Eu não posso responder por você não, rapai Não, mas patrão, né ? Tô trabalhando, né ? Patrão Uhum Ah, eu tô trabalhando na live Faz se você quiser, rapai Fala não, caralho Porra Eu não sou teu empregado, vou ser meu empregado pra você falar as coisas que eu Calma aí também, rapaz Não é assim que funciona Toma, vamos com calma aí Toma, calma aí Toma, calma aí Não, não se cassa a popa não Não se cassa a popa não, tá ? Não se guarda muito não Tomou na jabiraca Nha ? Ai, ai Deu o bar aqui, ó Não, você não quiser jogar não tem problema não, fã Eu também não jogo Não, eu tô zoando, pô Eu tô... Não, mas eu tô falando sério Ah, tá Se não quiser jogar mas não joga, não tem problema Ah, não tem problema Ah, não tem problema Retornar a Hans Gate Uhum Não, o tubarão tá quarenta minutos jogando Trinta e um minuto Tu, tubarão Nha, 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 nha Ah, foda esse tempo Ah, tô com o jogo abrindo, só um aqui né Tô abrindo, né Tô abrindo, né Escalando o meu todo essa bagagem aqui, mano Beleza, vou... Tô abrindo uns cinco, mano Vou finalizar aqui, vou... Mano, os caras colocam uma besta, mano No passe, velho Ainda bem que... Não, é pago ainda essa p*** É pago Mano, e essa Manoar aqui, cara Olha que coisa ridícula Banda de rock, Manoar Manovardo Ah, não Nossa, essa freira aqui, você viu essa freira? Ah, não Freira? É, essa manhã vai passar uma freira aqui, mano Ah, não, não é teu pai, mano Chogando, avô Aquela manhãzinha, carrega com uma touca lá Olha esse bagulho do Michael Jackson, uuuuuh Fiquei no óbvio Fiquei no óbvio Mano No escalão 21, ganha PPSH 40i, 10 Quanto você quer? 40i Puta que pariu Nossa, daqui 53 segundos sai o novo passo do... Doubtless Gostei da Hitexon aqui, mano, escalão 30i Eu gostei também, gostei Eu achei ela bonita Eu gostei do Steven Seagal ali também No escalão 215 É, o Steven Seagal na versão Magrisson Van Damme, rapaz Nem fodendo que parece o Van Damme Van Damme, rapaz É o Rambo, é o Rambo, é o Rambo Não, o Rambo tem que ter a boca... É, ali já tem, já tem a fim dele no jogo Aliás, o Steven Seagal, cara É... Van Damme, rapaz Não é, cara Van Damme Do Van Damme, é a última de escalão 50 ali Com aquela touquinha, aquele óculos Pô, você acredita que eu vi ele na rua esses dias, mano? Tava numa construção Van Damme Pera aí Nossa... No... Nooo... Fael, cala a boca, Fael Cê é puro Que isso, cara? Já volta, hein? Vai dar um copo de suco lá O Enem vai jogar, mano Cara, eu já completei as missões também Só porque eu vi o Van Damme, hein? Vou fazer esse aqui Deixa eu ver... Ui, é ouro Essas missões de causar dano no bicho é... Legal, viu? Mais fácil Caramba O que eu tô fazendo acordado, velho, na moral Acordado? É, mano Não queria acordar nunca mais, velho Porra, vagabundo Vou te falar É, porque eu não queria acordar nunca mais? Ah, mano, sei lá Vontade de morrer da porra, velho Por que, Jack? Ah, mas é o fato que cê faz? Vai numa ponta e se joga de cabeça num caminhão, então? É, mais fácil Tô querendo, mano A gente vai que tô aqui Tô querendo Fica aí, Didi Ai, eu morrei Quero... Pega e se mata uma vez Eu tô zoando, rapaz Calma Calma, cara Calma Ai, 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 ai Não tô com esses draminhas aí, não, cara Não tô fazendo drama Pessoa que quer se matar, pega e faz uma vez Não fica Ai, eu vou, eu vou É, é, é É com sono, cara É cansado, entendeu? De não fazer nada Não, não Isso daí, eu sei como que é Não é? Ah, tá Por causa do emprego lá Entendi Ó, ganhou uma faca bosta Tá bom, já vi que é uma faca bosta É, mais três merda Top Você ganha quatro caixas Pra ganhar quatro merda Fazer o que, né? Aí, né, o Barçalos disse que tem uma skin top Coisa horrorosa Grátis Grátis Peraí se não Pagar seis pila Não vou equipar esse troço Que é muito feio Deixa eu ver qual que é Ai, ai